A polícia militar intensifica a atuação no combate ao tráfico de drogas em regiões de conflitos em governador Valadares. Em ação contra o tráfico, uma denúncia anônima levou os militares direto a um endereço no bairro Turmalina, onde foram apreendidas frações de substância semelhante à maconha. O suspeito de ser o dono da mercadoria ilícita ainda está foragido. Ainda está foragido é questão de tempo para a polícia militar pôr a mão nesse investigado.